É na esplanada dos ministérios em Brasília que está um dos mais raros acervos do país. São milhares de livros e documentos reunidos na biblioteca do Ministério da Justiça. Estas estantes guardam obras escritas antes mesmo dos portugueses descobrirem o Brasil. Aqui temos livros raros, escritos há séculos, como este, A Perfeita Religiosa de 1615. Outros com relevância histórica, como este exemplar de Raízes do Brasil, com dedicatória do autor Sérgio Buarque de Holanda ao presidente Afonso Pena. Ao todo, são mais de 100 mil obras que precisam de cuidados de preservação. E nas mãos desta equipe que a biblioteca é preservada. Eles são funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Distrito Federal, a APAI. Além de colaborar na inclusão, atividade no Ministério da Justiça é porta de entrada para o mercado de trabalho. A maioria é primeiro trabalho, eles são contratados pela APAI, carteira assinada. Eles têm um perfil muito semelhante em termos de responsabilidade, de valorização, porque eles sabem que não tiveram antes dessa oportunidade, encontram nesse trabalho uma identificação, empoderamento, autoestima, eles passam a ser cidadãos. E a deficiência intelectual e múltipla não é empecilho para essa atividade minuciosa. Aliás, mesmo quem trabalha no ramo há muito tempo se surpreende com a eficiência dos restauradores. Superaram todas as expectativas. Hoje, aliás, ontem a gente concluiu a nossa primeira estatística mensal com 53 mil páginas higienizadas. Em apenas um mês, isso é muita coisa. Então, sempre concentrados, nada tira o foco. Antes de ocupar a vaga, Juliana realizou dois anos de treinamento. Feliz com a atividade, a restauradora explica o cotidiano desse trabalho que garante o futuro do acervo. Primeiro, quando eu chego, eu visto o jaleco, assino a folha de ponto, coloco a touca, coloco a máscara e depois eu começo a higienizar os livros. Legenda Adriana Zanotto